Bom dia, meus amores! Hoje estamos aqui para agradecer mais um dia a vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Para assistir a nossa aula. Espero que vocês estejam super bem, que a família também esteja super bem, tá certo? E vamos nos preparar, pois hoje é quarta-feira, dia 30 de nove de 2020, e a tia veio aqui com o nosso primeiro momento, que será português no caderno de caligrafia. Pessoal, eu queria ter uma conversa com vocês antes da gente dar início ao exercício. Gostaria de pedir para vocês que observassem aquele modelo que a tia já manda feito em cima, porque embaixo, onde a gente passa aquele tracinho, tem que ser feito da mesma forma. Então, tem pessoas que estão fazendo umas coisas grandes, outras pequenas, saindo fora do espaço, ou então estão fazendo de tamanho reduzido. Aquele caderninho não é para ser escrito de qualquer forma, tem que respeitar o espaço. Então, você tem que olhar para a parte de cima, que a tia fez como modelo, e você tem que fazer do mesmo jeito no espaço abaixo. Então, prestem atenção, tá certo? Antes de fazerem esse caderninho, porque a tia está fazendo esse exercício com vocês, para que vocês possam melhorar a caligrafia de vocês, tá certo? No futuro, depois... Ai, hoje está doendo minha mão, eu não estou aguentando, né? Então, assim, no futuro vocês vão agradecer, pois vocês vão ficar com a caligrafia mais bonita, tá certo? Então, prestem atenção, hoje só serão para vocês repetirem as frases, o exercício, mas peço que vocês observem atentamente como a tia fez a escrita lá, letra por letra, e façam do mesmo jeito que fizerem a primeira linha, vocês façam as demais que estão sendo pedidas abaixo, tá bom? Então, a tia agora vai sair e voltar novamente, aproximando a atividade para que vocês possam ver, vamos lá? Pronto, meus amores, agora a tia voltou aí, mostrando a primeira parte da nossa atividade, né? No caderninho de caligrafia. Antes de tudo, vocês têm aqui a parte do cabeçalho, onde vocês irão colocar o nome de vocês aqui, ó, da maneira que vocês aprenderam a escrever, respeitando também o espaço, a data de hoje, a série que vocês estudam e o nome da professora, tá bom? Depois, a gente vai começar pela primeira questão que diz aqui, ó, repita as frases abaixo. A letra A, a tia colocou, ó, Paula foi ao parque com sua mãe. Vocês vão prestar atenção, ó, que a tia coloca até o tracinho aqui, ó, para saber onde é que o P vai bater em cima, e onde é que o P vai bater embaixo, e onde as vogais vão ficar lá, estão vendo, ó? Se vocês observaram, vocês vão conseguir fazer essa frase do começo ao fim, bem direitinho, respeitando os espaços, tá bom? Agora, a tia vai colocar aqui na próxima frase. A outra frase é a letra B, diz aí, ó, Então, vocês vão fazer a letra B da mesma forma. Vão escrever tudo que for daqui dessa primeira parte, a primeira linha, e o restante vão colocar na próxima parte abaixo, certo? A tia até colocou mais aqui para vocês terem mais espaço, porque a frase, ela é maior. Hoje, no caderno de caligrafia, só são essas duas partes. Preencheu o cabeçário, depois vão fazer a letra A e a letra B. Terminando esse exercício aí, vocês agora vão ficar com as dez palavrinhas que a tia vai ditar, para que vocês possam copiar nesse caderninho também de caligrafia. Vamos lá? Pronto, pessoal. A tia já colocou aqui, ó, para vocês verem, né? O modelo aí no caderno, ó, vai aparecer o nome aqui, ó, ditado. Vocês vão colocar de um a dez. A tia vai ditar dez palavrinhas. Cada palavrinha que eu ditar vai ficar no espaço do numeral, ó, tá certo? Ó, condizente com o numeral, tá certo? Lembre-se, ó, observem bem direitinho como é que vocês devem escrever as letrinhas, tá? Nessa primeira folha, ó, vão caber seis palavras. Aí, vocês vão virar atrás e vão colocar o restante, tá bom? Dos números, ó, que vai dar o sete, o oito, o nove e o dez. A tia vai começar agora ditando as dez palavrinhas. Vamos lá? Pronto, meus amores. Agora a tia vai ditar. Cada vez que eu ditar, eu vou falar a palavrinha duas vezes. Prestem atenção, vocês vão copiar. Depois que eu repetir as duas vezes, ou vocês podem pausar o vídeo para copiar direitinho, tá? Respeitem os espaços. Vamos lá? Primeira palavra. Agora, a primeira palavra que a tia vai ditar será parque, repetindo, parque. Segunda palavrinha do nosso ditado será fotografia. Segunda palavrinha, fotografia. Terceira palavrinha do nosso ditado, desenhos, repetindo, desenhos. Quarta palavrinha, aplausos, repetindo, aplausos. Quinta palavrinha do nosso ditado, momento, repetindo, momento. Sexta palavrinha, respeito, repetindo a sexta palavrinha, respeito. Sétima palavrinha, ipaúmirim. Lembrando que isso é o nome da nossa cidade, é um substantivo próprio, e a primeira letra tem que ser escrita com letra maiúscula, repetindo, ipaúmirim. Oitava palavra, é também um substantivo próprio, é o nome de pessoa, fabiol, repetindo, fabiol. Nona palavrinha, é um nome também, substantivo próprio. Fortaleza, repetindo, fortaleza. E é décima e última palavra, também é um substantivo próprio, e deve ser escrito com a primeira letrinha maiúscula. Cajazeiras, repetindo, cajazeiras. Quero que vocês batam a foto desse ditadinho que a tia passou pra vocês, no caderninho de caligrafia, e que, por favor, não esqueçam, que sexta-feira vocês devem entregar esse caderninho às mamães de vocês, tá bom? E levarem pra me entregar lá na escola, tá bom? A tia espera por eles lá, só na sexta-feira, não esqueçam. Quando for amanhã, quinta-feira, a tia vai relembrar de novo no final do vídeo, tá legal? Um cheiro. Deus abençoe a cada um de vocês, e a tia vai estar aqui esperando pelas dúvidas, se tiverem alguma, tá bom? Beijo, eu amo vocês. Beijo, eu amo vocês. Obrigado.